E olha só quem voltou a aparecer por aqui e trazendo um sorriso que alegra o dia de qualquer pessoa. Pois é, gente, o Leozinho hoje, após acordar de uma noite fria, onde possivelmente sentiu a falta do abraço carinhoso de sua mamãe, encontrou consolo e se distraiu com as brincadeiras de sua prima e sempre sob os cuidados das titias. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, é só você clicar no botão vermelho que está aparecendo aí na sua telinha e ativar também o sininho das notificações para receber todos os vídeos novos. E vale a pena lembrar que o seu comentário e a sua curtida ajuda bastante o nosso trabalho. Confira agora as brincadeiras que ajudam sempre o nosso Leozinho voltar a sorrir. Bom, gente, esse foi o nosso Destaque de hoje. O Leozinho, como sempre, fofinho demais. Responda aqui nos comentários o que você achou das brincadeiras que o Leozinho faz para se distrair e não ficar tanto pensando em sua mamãe. Não deixe de se inscrever, curtir e comentar. Não perca o nosso próximo vídeo que está sensacional demais. O nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.